Esse som da sirene me faz lembrar daquele dia lá Onde que por instinto não quis mas fiz muita gente chorar Muita gente chorando em volta na revolta Pedindo justiça divina e a família dizendo E agora os homens de farda me levam com carro poçante E há milhares chegam em seu destino e num instante Abrem a porta, me tiram, me levam pra dentro Então outro funcionário me apaga e já não me lembro Só lembro que estou só no mundo paralelo De lá pra cá me sinto cada vez pior, não nego Minha vida tá marcada por todos pra sempre E essa marca diz que não posso ser feliz novamente Me sinto desprezado, às vezes me acho um monstro Mas são consequências da atitude do passado e pronto Emprego nunca mais, casamento jamais mais Me arrepender do que eu fiz? Não, tô em paz Ouço marcas da vida que causam dor Todos me olham e nem me notou Eu não digo o que pensam de mim São apenas cicatrizes Ouço marcas da vida que causam dor Todos me olham e nem me notou Eu não digo o que pensam de mim São apenas cicatrizes Pela noite lá, nós recebemos uma chamada De uma ocorrência tensa, nada facilitada Preparamos a viatura, partimos pro local Chegando lá, nos deparamos com incêndio descomunal O fogo tinha propagado, o povo todo preocupado Isolamos toda a área, mas já tava tomado De repente sai de lá um menino Gritando, protegendo os seus irmãos O de três e o de cinco anos Foi incrível, seus irmãos sem nenhum dano físico Que coragem, tu mais velho Que atitude plausível, foi um milagre Pois nem eu mesmo acreditava Sabe, num acidente grave desses Ninguém se salva e a preocupação depois Era só com o mais velho que dó Sua situação dos três foi a pior E queimadura com setenta por cento do corpo Chegamos no pronto socorro Com ele quase morto Oh, são marcas da vida que causam dor Todos me olham, ninguém me notou Eu não ligo o que pensam de mim São apenas cicatrizes, oh Marcas da vida que causam dor Todos me olham, ninguém me notou Eu não ligo o que pensam de mim São apenas cicatrizes E desde então me sinto culpada Fui rapidão, compra pão Tanto preocupada, apressada Então voltei, vi mas não acreditei Meus filhos já não estavam Mas do jeito que eu deixei Não consegui entrar o fogo Consumia tudo na calçada Puxei a fé que tenho no salvador do mundo E como mágica tive uma visão tão linda Do meu mais velho salvando toda a minha família Tudo que eu tinha, que eu tenho São meus diamantes E pra mim o mais velho é mais bonito Agora do que antes E a cicatriz que toma toda a parte do seu rosto Hoje é marca do livramento E não foi pouco Pessoas olham na rua e ignoram sem saber A história de um jovem mais forte Que os heróis da TV Não julguem sem conhecer Foi com ele, mas pense Poderia ser você São marcas da vida que causam dor Todos me olham, ninguém me notou Eu não ligo o que pensam de mim São apenas cicatrizes As marcas que a vida deixou Eles me olham e não me notam Eu não me importo o que pensam São cicatrizes Eu não ligo o que pensam de mim São apenas cicatrizes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Trouxe dor Eu não ligo o que pensam de mim São apenas cicatrizes Presença